A Bola vai sair não Ih, perdeu a bola, passe errado Luiz Fernando pode sair o gol Tiago, atenção, vai bater Luiz Fernando Caça a pão Gol Luiz Fernando Da UNIRV No passe errado A bola sobrou com Luiz Fernando Tocou para o Tiago Tiago preferiu dar assistência Luiz Fernando abre o placar agora UNIRV Damianópolis Zero Já jogou na frente, se tocar embaixo é perigo Tocou, vai sair o reino Atenção, pode sair o gol Defendeu Jean Ih, rapaz Pode ser o gol do empate Atenção, vai ser o gol de empate Pênalti não, o juiz não deu pênalti Juiz deu apenas Escanteio Ih, errou o passe Olha a equipe do Damianópolis, pode sair o empate Atenção, bateu, vai sair o gol Errou Recebeu não, lança Ih, rapaz Olha o Adão, pode sair o gol Bateu, Caça a pô Gol Gool Adão Da UNIRV No lançamento do João Jair A bola ficou nos pés do Adão Bateu sozinho Bateu no ângulo Agora UNIRV 2 Damianópolis Zero Adão Falei que ele tá Já que não quis investir Entrar por entrar A gente não ia fazer isso Olha que Bateu na trave Voltou Atenção Pode ser o gol Estão pedindo o pênalti O árbitro não deu nada A bola com o Louro Pode bater Atenção Bateu Pra fora Douglas na bola Atenção Douglas rolou para o Reino Vai bater Atenção Caiotinho Bateu no ângulo Caça a pô Gol E um bonito gol Do Damianópolis Reino cortou E bateu no ângulo Agora UNIRV 2 Damianópolis 1 Belíssimo gol Hein Jailton É Você viu que na hora que saiu a falta O treinador muito inteligente Pediu tempo Para fazer a jogada ensaiada Botando aquele número 11 Na perna boa E ele deu a lambidinha E olha que gol Bonito gol Que pancada Que pancada Merecidíssimo Roubou a bola A equipe do Damianópolis Pode ser o empate A triperação Pode ser o terceiro gol Atenção Humberto Vai bater Bateu Defendeu Bola Lançamento Ih rapaz Pode ser o terceiro gol Atenção Caçapou Gol Neném Da UNIRV No belo lançamento No peito do Tiaguinho Tiaguinho não foi fominha Poderia dominar Fazer o gol Não Mas de peito Ajeitou E Neném fez UNIRV 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 Bola com o Tiago Ih rapaz Que passe Pode ser o quarto Atenção Bateu Para fora Falta para a equipe do Damianópolis Quem vai na bola É o Reino Atenção Reino bateu Rasteira Caçapou Gol Reino Do Damianópolis Batida perfeita Rasteira No canto Agora UNIRV 3 Damianópolis 2 Vem com ela o Jean Pode sair o quarto Gol Atenção Jean com ela Tocou para o Tiago Se girar é perigo Rolou Atenção Pode sair o gol Atenção Bateu Para fora Victor Olha que Dá o NERV Pode ser o quarto Gol Bela jogada Atenção Girou Luiz Fernando Bateu Defendeu Napoleão Pode sair Olha o Adão Está sozinho Se recebe Faz o gol Atenção O James Foi mais esperto E salvou Ele fez a besteira E salvou Rapaz Não foi nada Do Loro Pode empatar Vai empatar Atenção Bateu Caçapou Gol Luquinhas Do Damianópolis Na roubada de bola Loro e Luquinhas Cara Cara com o goleiro Eu falei Vai empatar Não tem como Luquinhas Agora Da Damianópolis 3 UNIRV Também 3 Luquinhas com ela Ele sabe fazer o pivô Vai bater De bicudo Atenção Voltou Caçapou Gol 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 Do Damianópolis Douglinhas Luquinhas bateu O Jean Rebateu E o Douglinhas Faz Agora Vira Vira Virou Damianópolis 4 UNIRV 3 Apinto 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 Partiu Nenê na bola Atenção Pintou Para fora Apinto Apinto Partiu Humberto Atenção Pintou Caçapou Gol Humberto 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 At Tentou 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 Pintou Tentou Tentou de